Brasil fica fora de lista da Rússia sobre países hostis. O governo da Rússia aprovou nesta segunda-feira, 7, uma lista de países hostis por terem aplicado sanções econômicas em função da invasão à Ucrânia. O Brasil, que adota a posição do BEA sobre o conflito militar, ficou fora da lista. A relação inclui Estados Unidos, os membros da União Europeia e a Ucrânia, além de Albânia, Andorra, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Islândia, Japão, Liechtenstein, Macedônia do Norte, Micronésia, Mônaco, Montenegro, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Samarino, Singapura, Suíça e Taiwan. Segundo o decreto, cidadãos, empresas e instituições da Rússia que tenham dívidas em moeda estrangeira com credores da lista de países hostis poderão pagá-los em rublos. Países ocidentais impuseram uma série de sanções contra a economia russa, empresas e oligarcas ligados ao regime de Vladimir Putin por causa da invasão à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. O objetivo dessas medidas é aumentar a pressão sobre o Kremlin e dificultar o financiamento das forças armadas russas.